Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos o Credo Niceno Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, Jesus padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo, que há de vir. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 34, dos versículos 11 ao 16. Assim diz o Senhor Deus, Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-las em boas pastagens e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, Enfaixar a da perna quebrada, Fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da Carta de São Paulo os Romanos, capítulo 5, dos versículos 5b ao 11. Irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 15, dos versículos 3 ao 7. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Reflexão A primeira leitura do profeta Ezequiel canta o amor incondicional de Deus pelo seu povo. Como pastor, o Senhor procurará suas ovelhas. Cuidará e protegerá cada uma delas. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Percebe-se a especial atenção à ovelha desvalida, sem descuidar da ovelha sadia. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir-a extraviada, enfaixar-a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Tudo isso se cumpre perfeitamente em Jesus de Nazaré, o pastor de coração manso e humilde. Jesus é o pastor que procurou e procura pelas ovelhas perdidas, colocando-as nos ombros com alegria. Paulo expressa de forma clara este mistério. Deus salva, perdoa e reconduz os seres humanos, oferecendo-lhes a justificação e o perdão dos pecados, reconciliando-os consigo por meio do sangue e da morte de seu filho Jesus. Resta-nos suplicar e rezar ao coração santo, junto com o santo Ambrósio. Vem, Senhor Jesus, deixa as tuas noventa e nove ovelhas e vem em busca da desgarrada. Vem, porém, não com a vara, mas com a caridade e a mansidão do Espírito. Santo Ambrósio, século IV Mas, e quanto a nós? Será que temos seguido ao nosso pastor, Jesus Cristo? Não nos esqueçamos que sempre que nos desviarmos de seu caminho, poderemos pedir-lhe ajuda. Ele não nos negará. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pei. 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 Legenda Adriana Zanotto